E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, mais uma vez aí, mais um vídeo pra gente aprender mais sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos, porque a minha meta é que você tome as suas decisões com a maior consciência possível, e esse é o objetivo. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu até já falei em alguns vídeos anteriores aí, é uma complementação, é pra ajudar a ir solidificando essas ideias e consolidando na sua mente pra que você possa, estando cada vez mais preparado pra tomar suas decisões com segurança, né? Então, hoje eu vou falar se dar uma resposta meio que direta, né? É impossível dar essa resposta direta, mas provocar num tema que a gente já meio que provocou num outro vídeo, mas é o seguinte, debêntures são melhores do que o Tesouro IPCA? Essa é uma pergunta que fazem. É? Não é? Por que que é? Como é que eu comparo? Como é que eu não comparo? Bom, em princípio, por que que normalmente a gente compara as debêntures com o Tesouro IPCA, né? O Tesouro Direto tem três modalidades de títulos principais, tem o Tesouro Selic, né, que é um investimento que você compara com fundos DI, fundos de renda fixa, CDBs e tudo mais com liquidez, você tem as LTN, que é o Tesouro Prefixado, que é uma taxa prefixada, normalmente com horizonte aí de alguns anos e tal, que você já tem uma taxa definida e você compara com os CDBs prefixados, por exemplo, né, ou L6 prefixadas e tudo mais. E você tem o Tesouro IPCA, que é um investimento que tem o componente de inflação, mais uma taxa de juros fixa ao ano adicional. Então, por que que você compara debêntures com o Tesouro IPCA? Primeiro, que o Tesouro IPCA, ele tem uma característica de investimento de mais longo prazo, tanto é que os títulos do Tesouro mais longo são todos Tesouro IPCA, né? Você tem, existe título emitido pra 2035, pra 2050, Tesouro IPCA. E a lógica de um investimento de longo prazo é justamente atrelar parte da remuneração ao IPCA. Por quê? Quando você tá olhando aqui um cenário de um ano, dois anos, até três anos, você consegue dimensionar o que que tá acontecendo na economia, mais ou menos, e você consegue meio que ter uma ideia de como vai ser o CDI, como vai ser a Selic e por aí vai. Você tem uma noção mais fácil de você entender de acordo com o que tá acontecendo. Só que quando você alonga muito investimento, tem muitos fatores imprevisíveis, imponderáveis, que vão impactar em tudo nos investimentos. Então, neste momento, o que se busca para o longo prazo são investimentos que estejam atrelados ao IPCA. Porque você fala, bom, já que eu não sei o que vai acontecer no futuro, é impossível prever o que vai acontecer no futuro, então eu quero, pelo menos, garantir que o meu dinheiro acompanhe a inflação e renda um pouquinho mais. Porque eu não sei como é que vai ser. Então, pelo menos, eu vou ter um ganho real. Então, os ativos de longo prazo são atrelados ao IPCA. E as debêntures também são ativos de longo prazo. E elas, por isso, também são atreladas ao IPCA. Existem debêntures atrelados ao CDI? Existem. Mas é mais comum você encontrar debêntures atreladas ao IPCA. Então, fica muito simples de você fazer uma comparação, porque você tem lá os títulos públicos, o Tesouro IPCA, e você tem os títulos privados, as debêntures que têm, mais ou menos, a mesma lógica de rentabilidade. IPCA mais uma taxa. Então, quando você entra nessa comparação, ela faz sentido, porque são dois investimentos de longo prazo atrelados ao mesmo indicador. E aí, tem um vídeo aí no canal também que eu fiz, já tem um tempo, que fala entre a diferença ou o comparativo entre títulos públicos e títulos privados. Bom, em qualquer economia, em qualquer situação no país, o título mais seguro é o público, é o emitido pelo governo federal. Este é o investimento mais seguro. E o título privado, ele é um investimento que tem um pouco mais de risco do que o título público. Então, sempre a rentabilidade de títulos privados tem que ser maior que a rentabilidade de títulos públicos. Você não pode achar que o Tesouro Direto, porque você descobriu ele esses dias, que ele passou a ser o melhor negócio do mundo. Ele não é, mas ele é um primeiro bom passo de investimento para o seu aprendizado, mas ele está longe de ser o dos mais rentáveis. Não é, isso não é verdadeiro. Mas é um investimento muito bom com relação à segurança que ele proporciona. Então, é um investimento mais seguro. Então, sempre um investimento privado, quando você vai olhar, um investimento em título privado, ele tem que te pagar mais do que o título público. Não faz sentido você investir numa coisa que tem um pouquinho de risco a mais, ou um monte de risco a mais, aí cada título tem a sua escala de risco, e ganhar menos do que o outro que já é seguro. Então, essa comparação você já tem que ter em mente. Então, isso já te mostra de cara que as debêntures, obrigatoriamente, tem que te oferecer uma rentabilidade melhor do que o Tesouro IPCA. Porque se ela oferecer uma rentabilidade menor, com mais risco, por que cargas d'água você escolheria a debênture? Ninguém escolheria. Não é só você, não é ninguém. Nem os fundos de investimentos, grandes investidores, não é ninguém a comprar. Ninguém investir dinheiro nisso, né? Então, a rentabilidade adicional vem com risco adicional, e os títulos privados sempre têm que render melhor que os títulos públicos. Então, aqui, algumas coisas que as debêntures podem te trazer de benefício, elas podem te trazer a maravilha da rentabilidade real garantida. Qual é a maravilha da rentabilidade real garantida? É que uma parte das debêntures colocadas no mercado é isenta de imposto de renda, são debêntures incentivadas, que a gente chama. Então, isso te daria a possibilidade de ter uma rentabilidade real garantida, já que não tem imposto. Então, não vai ter imposto em dissidente sobre a parte do IPCA, que é também um tema que eu falei no outro vídeo passado aí. Então, as diferenças... E outra coisa, aí você fala assim, poxa, mas então é muito mais arriscado eu comprar uma debênture. Depende. Eu posso falar pra você, não, se você comprar debêntures de boas empresas, porque debêntures de boas empresas, elas não são tão arriscadas, né? Então, olha só, eu posso dizer pra você o seguinte, olha, debêntures de boas empresas, poxa, você compra uma grande empresa, reconhecida no mercado e tudo e tal, o seu risco é baixo, né? A gente pode falar isso. Então, como é que seria esse raciocínio até aqui? Até aqui eu diria assim, poxa, as debêntures são mais rentáveis do que o Tesouro, né? Então, esse é o ponto. E aí, partindo desse pressuposto, a gente poderia concluir que, ah, então a debênture é melhor que o Tesouro. Não, a gente não poderia concluir isso. A conclusão que dá pra chegar nesse caso é que isso faz sentido, mas existe uma retórica de vendas nesse discurso, né? Porque o que são boas empresas? Imagina que eu chego pra você e digo assim, cara, investir em debêntures é legal pra caramba, desde que você compre debêntures de boas empresas. E você chega e vai falar, fulano, mãe, olha, eu tava conversando aqui, investir em debêntures é bom, desde que você invista o seu dinheiro que você juntou com o meu pai a vida inteira em debêntures de boas empresas. Mas o que são boas empresas? Como é que você qualificaria o que é uma boa empresa? É você que vai dizer o que é uma boa empresa? Então, dizer que debêntures emitidas por boas empresas são mais seguras, é verdadeiro. Mas qual é o parâmetro de boas empresas? Quem é que vai escolher essas boas empresas? Muitas vezes eu vejo a pessoa dizer assim, olha, se você comprar debêntures de boas empresas, você vai estar seguro e vai ganhar mais. Ok, mas quem disse que aquela debênture que ele tá me oferecendo é uma debênture de uma boa empresa? Então, tem uma retórica de vendas aí que é pra poder afinar um discurso de te trazer pra um produto, tá? Então, você tem que ficar atento a isso. E o que eu acho também é que existe uma negligência forte do investidor e de quem oferece títulos privados. Por que eu bato nessa tecla das debêntures? Porque o CDB, a LCI, a LCA, a letra de câmbio, esses investimentos que entram numa outra categoria, mais de investimentos de médio prazo, eles têm aquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo se o banco que os emitiu quebrar até 250 mil por instituição, você tá protegido. Então, você não vai perder seu patrimônio. As debêntures não têm esse tipo de proteção, tá? Então, por isso que eu tenho muita ressalva com relação a isso. Ressalva no sentido de que você entenda, de que você tem a ciência completa dos riscos, entendeu? É nesse sentido. E eu lembro que eu recebi um dia desse no e-mail de um investidor que as palavras dele foram as seguintes. André, esse negócio de debênture correr um risco maior, isso é teórico, não é? Isso é teórico, porque na prática não acontece isso, né? O que eu tenho que dizer é que acontece. A história do cisne negro, né? Não sei se vocês sabem a história do cisne negro. O cisne negro é o seguinte, falaram que não existia cisne negro, só o cisne branco. Aí um dia apareceu o cisne negro, e agora? Como é que faz toda a explicação? Acabou. Então, às vezes, as coisas acontecem. Esse ano mesmo, esse ano de 2016, e do ano passado, 2015, nós tivemos várias empresas que tinham uma classificação como boas empresas, pelas agências classificadoras de risco, que, devido ao envolvimento com problemas de corrupção, não sei o quê, não sei o quê, tiveram problema no pagamento dos seus debêntures. Nós tivemos uma grande empresa de telefonia que, nas últimas semanas, todo dia eu vejo uma reportagem no Valor Econômico, no jornal, que eu leio diariamente. Eu leio o jornal impresso ainda, tá? Eu não conheço outra pessoa que leia, mas eu leio o jornal impresso ainda. Todo dia eu gosto, sabe por quê? Porque não tem aqueles comentários embaixo, aqueles comentários viram um campo de guerra, então é melhor ler que você lê sozinho, tranquilinho e tal. Mas todo dia sai lá, né, dessa empresa maior, né, ou das maiores, fazendo os passos do acordo com credores. E tinham fundos de dois bancos que compravam essas debêntures aí. Imagina se você tivesse comprado individualmente. Então, a debênture da pau acontece de tempos em tempos. Então, não é uma coisa ilusória ou teórica, não é. Agora, o que vai fazer a diferença disso é a sua vivência, é a experiência. Como eu lido com o mercado financeiro diariamente, eu vejo as coisas acontecendo. Todo mundo que lida vê. Então, isso acontece. Não é uma teoria, não é uma ilusão, não é uma fantasia. Vai acontecer em algum momento. Então, isso não é uma historinha, tá? Não seja negligente ao tentar dimensionar o risco das debêntures. E o principal motivo que você sempre vai ouvir falar das debêntures é aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores. As debêntures pagam uma belíssima comissão aos bancos, uma belíssima comissão às corretoras, uma belíssima comissão assessora de investimento. Então, a conclusão é a seguinte. Agora, vem a primeira parte, eu te dei um monte de vantagem da debênture, e agora eu estou te chamando para o risco, para você entender o risco. Então, se eu fosse responder essa pergunta, debênture é melhor do que o Tesouro IPCA? Eu digo categoricamente, não. Mas também não estou dizendo que é pior. Estou dizendo que não é melhor. Rende mais? Sim, a debênture rende mais que o Tesouro IPCA. Por quê? Porque é um título privado, e todo título privado tem que render mais que o título público. Mas a debênture tem mais risco? Sim. Então, ela tem mais risco. Claro, para render mais, tem que ter mais risco. Então, o principal que você tem que saber é que ela paga uma comissão maior para quem te oferece. Você tem que ficar atento para isso, porque quando der um problema, e Deus nos livre disso acontecer com você, quando der, vai ser só você que vai ser prejudicado. Não vai ser ninguém que te vendeu, que te disse. É só você que vai, na hora de dormir lá, falar, puta merda. Olha aí, deu problema. Então, você tem que investir em debênture? Se você gostar de debênture, se você gostar das taxas, se você gostar do risco, tranquilo, vá em frente, tome essa decisão, mas tenha consciência do risco. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto que eu acho principal nessa avaliação, se é melhor ou não é melhor. Não sei. Não sei. Eu não tenho a resposta, na verdade. Essa resposta é você que vai dar de acordo com o seu nível de risco. O que você pode fazer é colocar um pouquinho de debêntures na carteira, um percentual pequeno da carteira, que aí, se der um problema, não vai colocar todo o seu patrimônio em risco. Entendeu? Então, isso são medidas de você gerenciar o risco na sua carteira. Mas o principal é cuidado que agora a moda virou oferecer isso aí. E, segundo, tome a decisão com consciência. Tomando a decisão com consciência, você sempre, sempre, sempre vai estar 100% preparado para o que deve é. Então, essa é a minha dica de hoje. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Bota o comentário embaixo. Segue o canal. O que mais? Curte aqui a mãozinha para cima. E vai lá no blog de valor lá. Se inscreve no e-mail para eu te mandar meus e-mails aí diariamente com... frequentemente, né? Diariamente nem sempre. sobre o mercado financeiro para você se aprimorar cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.